Eletricidade Timor-Leste é a empresa pública, a lo que tem a rejeição pública do projeto Línea Eletricidade, e a fatem identifica a tolunolo e a suco se renevesse da o acesso à energia. Eletricidade Timor-Leste é a empresa pública, a lo que tem a rejeição pública do projeto Línea Eletricidade, e a suco a tolunolo e o território nacional, o acesso à energia durante o ano. Comissário técnico RTLP Latino Jerónimo informa o processo de rejeição baseado no regulamento RTLP-FOSAI. A Ita é a bloca da companhia nacional de Cira, mas a Ita não tem muitos requisitos, não tem que ser restrito, mas a companhia nacional de Cira não tem eleito. comissário nacional de Cira é o município de Refeira. O local de Cira é o projeto de Refeira, mas é o projeto de Refeira. E a Sporting de Cira é o município de Cira. A propósito é o município de Cira tem companhia local de Cira. Só que é o atualizado, mas é o daxame. Também tem a discussão de gente que é ator. A Ita conclui, está a fazer a vontade da Cira é a primeira vez, que já era títulos na vida anteriormente na edição geral, então lá o concurso vai estar lá nessa, e vai dizer que a mim aprecia, vai ser minha vontade para participar. E vai para perguntas para o ano, vai, e isso vai, questões locais, fatos, etc. E vai, então, a gente tem que concorrer. Agora, nós temos projetos do município de vida, e nós resistimos, a empresa deve resistir o município de ferma, e a discussão é melhor a escolha lá, e está a concluir o dia, que será compreendendo a situação, ainda não é, a minha mãe deve ser para preencher o que existe, prepara o documento para preencher o que existe, pelo menos para questões técnicas, para ser a mesma que está a melhor dia, o valor deverá terminar de ter, ainda não há documentos técnicos. Empresário local José Arrozco concorda, não aprecia a política de energização, com a equidade, Eu vou competir. Eu conforme o documento do programa de São Paulo, eu vou fazer isso. 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 Latino, Jerônimo acrescenta, fatensira nebe estabelece uma EIRIN, eletricidade em vez de dar finaliza, se tuiricas processos tendem a rejeição, Miguel Falutzay vai a RTL.